Gente, que delícia, né? Já estamos entrando no clima do carnaval e quem vai aproveitar muito é você aqui no Palácio dos Amarinhos. Pra você ter uma ideia, tem fantasias infantis, tá? Uma grande variedade pros seus filhos. Tem também máscaras, óculos, perucas, tiaras, tecidos de paetê, confete, serpentina, tinta pra colorir os cabelos e pra decorar o ambiente, cortinas e lustres de metalóide que a gente tá mostrando agora. Tem máscaras grandes e também muito mais ofertas e promoções aqui. Tem também, olha, golas de gripe que chegaram e as aplicações para roupas e também toalhas. As pérolas que estão em super alta agora nesse verão, você vai encontrar de todos os tamanhos e todos os formatos. E lembre-se, os custos de artesanato estão a todo vapor, começaram e são gratuitos pra você. Jad, vem cá, tudo de bom aqui. E muita alegria e muita festa e fantasia aqui no Palácio dos Amarinhos. E o endereço? É rua Luiz Pereira Barreto, 235. Telefone? 3625-2707, ao lado do Hotel Chamonique. Aproveita, além disso dá pra facilitar no pagamento. Parcelamos no cartão, inclusive na Copibank. Aproveita, a gente tá te esperando, passa aqui.